Os melhores momentos de Mazzaropi. Tem certeza. Aí eles vão respeitar, ainda vai pensar que eu sou pai de santo. É, pode ser. Agora eu não posso fazer nada porque todo meu dinheiro tá lá com ele. Que dinheiro? Ué, então o senhor não viu? O senhor tava lá na porta? Eu entrei com um saco cheio de dinheiro e saí com outro saco cheio de papel. Eu não tô entendendo nada dessa história de saco com papel ou saco com dinheiro. Bom, deixa pra lá. Tá combinado o negócio pra hoje de noite lá na sessão? Tá combinado. Tá bom. Vai falhar esse negócio. Não, não falho não. Vai falhar esse negócio. Vamos. Sabe, seu Januário, ele anda falando. Ora, meu Deus. Padre, o senhor mesmo viu o Pirola sair daqui com um saco cheio de dinheiro. O senhor é testemunha que eu disse pra ele que não queria responsabilidade. Como é que ele vem agora pedir o dinheiro de volta? Só se estava tomado ou então com algum espírito ruim. Pois ele não é louco. O senhor tem razão, sabe? De um tempo pra cá, ele anda assim meio esquisito, falando coisa sem nexo. É isso que eu não estou dizendo. Está com encosto. E por que não o convida para uma sessão aqui na sua casa? Ele não vem. Mas se viesse, apesar da calúnia, eu faria um trabalho para livrar esse homem do mal que o persegue. O senhor quer que eu tente trazê-lo? Será que o senhor consegue? E o senhor vem também? Claro. Padre, eu estou muito satisfeito. Me ajude a provar minha inocência. O senhor também pega, padre? O que é isso, meu filho? E nós vamos saber onde é que está sua mulher agora? Ah, vai baixar no outro centro. Irmão, quem é você, irmão? Aca a pouco eu chupo a roia, irmão de pudim de penca. Irmão, você quer alguma coisa? Quero roia para chupar. Roia para chupar em maraco. Sim. Isso aqui não é lugar, tá espelho de chão de tempo. Não, 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 não. Vamos lá. Irmão, precisa ir embora. Aqui não é sua linha. Você não, pai Jacob. Caboclo sabe tudo. Você está mentindo? Sem vergonha. Eu já sei sua intenção. Quer demoralizar cavalo. Mas não vai conseguir. Por isso vai ter grande castigo. Preste atenção. Vai ter grande castigo. Não vai ter castigo nenhum. Caboclo sabe onde está dinheiro. Caboclo vai buscar o dinheiro. Pai Jacob não quer que mexa em dinheiro. Então vai você. Não, não. Pai Jacob não querer mexer dinheiro. Vai buscar dinheiro. Eu, eu não vai buscar. Eu tenho de dar dinheiro. Eu vou buscar saco de dinheiro. Eu não deixar mexer dinheiro. Não, não. Eu vou buscar dinheiro agora. Caboclo, caboclo de Pai Jacob não vai querer buscar dinheiro. Pai Jacob, cala a boca, Pai Jacob. Cala a boca. Vocês sabem que está dinheiro aí. É. Pai Jacob não mexer dinheiro. Não querer mexer dinheiro vai ter grande castigo. Caboclo não chupa mais, Rui. Penta, bota, bota. Sou delegado. Prenda esse homem. Como é que é? Prenda quem? O que é isso? Sou delegado, esse homem não se vergonha. Ele não está com respeito nenhum. O senhor agora já teve a prova. Vamos embora daqui. Isso aqui não está. Toma aí. Quem vai se parrui agora é você. Toma aí. 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 Toma aí.